Olá pessoal seja bem-vindo hoje vamos aqui mais uma receitinha aqui do canal cozinhando com Adélia uma receita de biscoitos de maracujá que é bem simples de fazer leva poucos ingredientes e fica delicioso então vamos conferir aí os ingredientes aqui eu tenho duas xícaras de amido de milho a xícara que eu estou usando é de 200 ml vamos adicionar junto aqui meia xícara de farinha de trigo meia xícara de açúcar uma pitadinha de sal uma colher de chá de fermento para bolo vamos misturar todos os ingredientes secos agora vamos adicionar aqui duas colheres de sopa de margarina pode ser manteiga também se preferir e uma gema e vamos misturar todos os ingredientes aqui ficou essa farofinha agora eu tenho aqui 200 ml de suco de maracujá eu peguei a polpa do maracujá bati no liquidificador e coei é o suco concentrado e aqui vamos adicionando aos poucos para dar liga na nossa massa pouquinho vai adicionando de pouco em pouco para não perder um ponto e agora aqui pessoal já vamos colocar a mão aqui na massa porque vamos misturar não tem como misturar com a colher e aqui vamos sentindo a textura da massa e adicionando aos poucos o suco até dar o ponto o seu forno deve estar pré aquecendo 180 graus vou adicionar mais um pouquinho e o que vai fazer dar a liga da nossa massa que é o suco de maracujá rapidinho já vai dando ponto na massa olha pessoal que massa bonita rapidinho e foi pouco suco sobrou tudo esse tanto de suco ainda sobrou 100 ml de suco agora vamos precisar de uma forma untada pode ser com óleo ou com margarina vamos pegar a nossa massinha e vamos formar bolinhas assim ó vamos colocando aqui a nossa sabeira ficou assim agora com auxílio de um garfo vamos dar uma leve apertadinha aqui ó e agora é só levar ao forno de 20 a 25 minutos você vai ficar observando quando você passar esse intervalo de 15 minutos dá uma levantadinha assim olha se ele estiver começando a ficar douradinho aqui por baixo aqui ó é porque já está pronto para tirar olha que delícia pessoal rapidinho já ficou pronto e para desenformar aguarde esfriar pega um garfo assim a pontinha do garfo vai desgrudando ele e vai retirando olha que delícia ó bem crocantinho assim que eu disse para vocês ó ficar observando quando ele tiver douradinho assim por baixo é o ponto certo e fica uma delícia para você saborear espera esfriar guarda num pote tampado deixa o seu gostei se não é inscrito ainda no canal se inscreva aí ativa o sininho para não perder nenhum vídeo daqui e se possível compartilhe o vídeo aí porque vale a pena uma delícia olha que gostoso para tomar café vou ficando por aqui um abraço e até a próxima tchau tchau tchau